Hoje é mais um dia, perdendo o tempo constrangedor. Falta amestesia pra cirurgia, medicamento pra receber. E os pacientes estão ladrados numa maca no corredor. Oh, oh, continua, pode ser na UPA, hospital da mulher, posto ou HGF. Oh, oh, continua, pode ser na UPA ou no São José. IJF, UBA, 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 UBA. UBA, 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 UBA. Hoje é mais um dia, perdendo o tempo constrangedor. Falta amestesia pra cirurgia, medicamento pra receber. E os pacientes estão ladrados numa maca no corredor. Oh, oh, continua, pode ser na UPA, hospital da mulher, posto ou HGF. Oh, oh, continua, pode ser na UPA, ou no São José. IJF, UBA, 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 hospital da mulher, posto ou HGF. E o oh, continua, pode ser na UPA, ou no São José. IJF. IJF, UBA, 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 UBA. Amanhã, 16 de agosto, fazer 54 minutos. Este ano, tive 50 anos de saudades. E os problemas sempre existiam. Mas agora, chegou em conta da intolerabilidade. É cruel você morrer que é pobre. Isto é intolerável. E eu vejo isso todo dia. Eu vejo isso nos hospitais que eu trabalho. Eu trabalho em três hospitais. Então, nós não temos a mínima condição de aceitar o inaceitável. Nós não temos a mínima condição de não protestar e não fazer um movimento forte. Nós não podemos ficar de braço.